Bom, vamos aqui agora no Estúdio da Paz, gravando as participações do Grupo É Demais, do Varininho, do Negritude, do Negrete, meu parceiro do Grupo Filho Trato. Está ficando bom, hein? Bora, vem para passear. Ah, gente bem que tentou, mas não conseguimos acertar. Desconfiança demais, ou será que foi medo de amar? Nossas vidas, nossos sonhos, planos com amor, E o tempo que passou, vai, vai, acabou. Mas antes de tentar, nada vai resolver, não vou voltar atrás. Estou certo que foi o melhor a fazer, tanto pra mim, quanto pra você. Lembro que as horas, que nós perdemos, ficou pra trás, não quero mais, lembrar que um dia eu vivi esse amor. Vê se não chorar, vê se não chorar, vê se não chorar, já foi o tempo. Tarde demais, pra voltar atrás, o meu coração se recuperou. Tarde demais, pra voltar atrás, o meu coração se recuperou. Tarde demais, pra voltar atrás, o meu coração se recuperou. Tarde demais, pra voltar atrás, o meu coração se recuperou. Tarde demais, pra voltar atrás, o meu coração se recuperou. A gente bem tentou, mas não conseguimos acertar. Desconfiança demais, ou será que foi medo de amar? Nossas vidas, nossos sonhos, planos pra amor E o tempo que passou, vai, vai, acabou Não adianta nem tentar, nada vai resolver Não vou voltar atrás, estou certo que foi o melhor a fazer Tanto pra mim, quanto pra você O que nós perdemos Fico pra trás, não quero mais Lembra que um dia eu vivi esse amor Vê se ela chora, vê se ela chora Já foi o tempo, já foi o tempo Tarde de amanhã, pra voltar atrás O meu coração se recuperou O meu coração é o meu O meu coração que nos perdemos O que nós perdemos Fico pra trás, não quero mais Lembra que um dia eu vivi esse amor Vê se ela chora, vê se ela chora Já foi o tempo, já foi o tempo Tarde de amanhã, pra voltar atrás O meu coração se recuperou Se recuperou Se recuperou A gente não fez assim A gente não fez assim É demais